Música Sentado à beira da estrada, sentindo o penso de idade Tão triste um velho tropeiro, quase volto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre lhe tô com boiada Às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado Ei, amor! Ei, amor, yada! É, se assusta e recorda os sentidos e outra vez fica calado Pois este velho de oitenta, muito pra mim representa Ouça esses lindos versos rimados Tropeiro velho de quanta tristeza Esconde o rosto na aba do chapéu Olhos cravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebrado e eu tapa teu chapéu na testa Esquece o seu doitenta janeiro Os cantos lá vem a boiada Grita a boiada, grita o tropeiro Tropeiro velho não levanta os homens Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho sou um moço novo Uma proposta te farei agora Me dá teu palo, arreio e o chapéu Mão baixa e botas e um par de espor Me dá o cavalo, arreio completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho levantou os olhos Sentado mesmo me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Me entregou tudo e morto o tombo Morreu feliz porque vou continuar Astropear naquele tanto amor Morreu feliz porque vou continuar Astropear naquele tanto amor Vamos subir a ser Eu enterrei ele na beira da estrada Na beira tropa que passa e se vai Veio na cruz vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai, teu peiro dos pão Teu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo que fizeste E tua boiada em cima do bumbi Tropeiro velho de descanso em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam e também ficam bem Os anos passam e também ficam bem Estou esperando chegar minha vez Que beleza, Dorico Alec Obrigado, gente, pelas palmas aí, né?